E as crianças do Senhor Jesus, amamos! Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Abençoadas Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Iluminadas E toda vez que eu deixo aqui sobre o meu vinho Eu sou esperta, quero dar esse caminho Eu vou brincar de mim que pegue Eu vou correr com os amiguinhos Eu vou cantar e vou dançar tudo sozinha Pois a justiça e pide a minhas preferidas E no exército do Senhor Eu quero ser um soldadinho Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Abençoadas Somos as crianças de Jesus 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 Uma voltinha vou dar Pra me agradar São dois pulinhos pra lá São dois pulinhos pra cá Uma voltinha vou dar Pra Jesus lutar Abençoada 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 Uma voltinha vou dar Pra me agradar São dois pulinhos pra lá Só dois pulinhos pra cá Uma voltinha vou dar Pra Jesus lutar São dois passinhos pra lá, são dois passinhos pra cá Uma voltinha vou dar pra me alinar São dois passinhos pra lá, são dois passinhos pra cá Uma voltinha vou dar pra Jesus no mar E o que é uma nova, o Senhor Jesus? A cada uma, a cada uma, a cada uma